A verdade a buscar, pela participação, procurando te alocar, com amor a Deus e aos irmãos. Coração sem talento, para colher, amar e formar, crescendo de forma integral, que ama e se deixa amar, imacuada, rede de educação. Imacuada, rede de educação. Para a vida educar, ser fraterno, povo em mão. A justiça alcançar, da comunidade ser ação. Coração sem talento, para colher, amar e formar, crescendo de forma integral, que ama e se deixa amar. Imacuada, rede de educação. Imacuada, rede de educação. Coração sem talento, para colher, amar e formar, crescendo de forma integral. Coração sem talento, para colher, amar e formar, crescendo de forma integral, que ama e se deixa amar. Imacuada, rede de educação. Imacuada, rede de educação. Coração sem talento, para colher, amar e formar, crescendo de forma integral, que ama e se deixa amar. Coração sem talento, para colher, amar e formar, crescendo de forma integral, que ama e se deixa amar. Coração sem talento, para colher, amar e formar, crescendo de forma integral, que ama e se deixa amar. Imacuada, rede de educação. Imacuada, rede de educação.